Oi galerinha, tudo beleza? Eu espero que vocês estão aqui pra mais um vídeo e bora trocar a Fênix Mega, mano, enquanto ela não perde muito valor, né? Mano, mas só vou trocar por uma oferta boa, tá? Vamos ver aqui o que que eu vou ofertar, mas primeiro, vocês lembram pelo que que eu troquei? Eu troquei pelo meu Corvo Mega, a pessoa ainda adicionou um Bass Dragon FR Uni do Mal Neon, ok? Agora, quem assim for bem pró, vai ficar até o final do vídeo, que eu vou estar explicando uma coisa muito importante pra vocês aí durante o vídeo, tá? E como sair lucrando numa troca dessas, tá bom? Aí, beleza, eu tô aqui no IP de Log Game, né galera? Não sei se é o IP de Log Game, não vou pleca, que eu me confundo, porque eu entro muito nos dois. Aí, vamos ver o que que vão ofertar aí, vamos ver se essas ofertinhas vão ser boas, vão ser muito ruins. Vamos ver aqui, tá? Vaquinha Mega Top, vaquinha Mega Top aqui, ó. É, eu não vou ir nessa, né, porque não faria sentido assim, eu vou entrar e sair de bastante servidor, assim, vou cortar várias partes do vídeo pra não ficar o vídeo assim muito longo, né? Porque senão eu acho que ia ter umas 3 horas de vídeo, então eu vou dar umas cortadinhas. Mas beleza, aqui ó, vamos ver. O que que está vindo aqui, que ainda não aparece, apareceu agora, um pinguim Mega Neon dourado, né? Aquele pinguim é bem difícil de pegar com peixe, né? Eu acho que você já tem, eu já tentei pegar muitas vezes, já gastei muito o Fobux e não consegui pegar esse pinguim. Mas beleza. É bonitinho o pet, mas por enquanto, acho que não. Eu quero dar uma olhada nas ofertas, assim, entendeu? Pra mim não me apressar muito aí, como eu falei pra vocês, é entrar e sair de muito servidor na luta, mano. Não desistir aí, ter muito foco nas trocas aí. Uma Reninha Mega, nossa, top, né? Uma Reninha Mega top aí, ó. Muito top em pet e mega, que não tem no jogo faz tempo aí, né? Então acho que é bem boa a oferta. Tinha uma BR aqui do meu lá, mano, não gosto muito dela. Nós ficamos no tempinho. Aí beleza, ó. Eu não vou aceitar, tá? Manoel, Manoel, será que é de Portugal? É... Eu... Colocou ali umas caixas de ox, né? Mano, quanta caixa de ox. Nossa. É uma coleção, uma coleção. Mas eu acho que eu não vou aceitar, não sei. Vou ver aqui se ele vai adicionar mais alguma coisa. Mas tá boa... Não tá boa, tá ótima essa oferta. Essa oferta tá ótima. Tá muito boa mesmo. Até me sinto mal em negar aqui, tá? Mas eu quero ver o que que vai vir mais. Eu sou curiosa. Eu não... Eu preciso ver o que que vai vir mais. Pode ser que não venha mais nada bom, tudo bem. Mas galera, assim, tipo... Eu tô gostando das ofertas, tá? Não tô achando que ela tá tão desvalorizada assim, né? E eu tô gostando muito das ofertas. E também veio junto com o Evan Batidragon, o FR, né? Que monta e voa e mais um UNI do mal. E NFR, né? Um UNI NFR do mal. Então eu acho que... Mano, bora aqui pra outro servidor, tá? Eu acho que eu não saio perdendo muito, tá? Eu, assim, na minha opinião, né? Mas beleza. Vamos aqui pra outro servidor. É que nem eu falei pra vocês. Tem que entrar e sair de vários servidores. Tem que ter muito foco, assim, né? Porque não é de primeira que consegue, não é. Às vezes é bem suado. É bem difícil conseguir uma troca boa. Mas beleza, vamos lá. Vamos ver aqui o que que vai rolar. Vamos ver aqui. Mohamed. O que que Mohamed é um UNIZINHO? Um UNI EVO, um MEGA. Mas eu acho que essa pessoa não vai querer. Vamos ver aqui. Eu passei um vídeo pra frente, que assim não vai ficar muito demorado, mano. Vamos ver se ele vai querer. Não, é. Eu acho que ali não ia rolar, tá, galera? Acho que não ia rolar. Então, vamos lá. Um tubarãozinho MEGA. Tubarãozinho MEGA. Vamos ver o que a pessoa vai estar adicionando no Hocker. Que legal. Vamos ver. É, colocou um Frostful neon, né? Por fazer ali, né? Claro. Quatro Frostful, dá pra fazer um neon. E o tubarãozinho. Mas não vou ir nessa, não, tá? Vamos ver o que mais que vem. É boa oferta pra desenclopar ali. Mas é que, mano, eu preciso ver o que mais que vem aqui. Vamos ver. Muito foco nas trocas, assim. Muito foco aqui. Ainda vai vir coisa boa aqui. Dodô. Vamos ver se dá pra fazer um Dodô MEGA? Não. Colocou metade de um Dodô MEGA. Vamos ver. Ô, Tombstone é muito valiosa aqui, ó. Oferta boa. Tá bem boa a oferta aqui, ó. Porque a Tomb é muito valiosa, tá? Mas, beleza. Colocou ali, dinossaurinho de reto pra fazer um neon, mas eu não vou aceitar. Vamos ver o que mais mefa. Vamos ver o que que ele vai estar mandando. Vamos ver se é uma coisa boa. Vamos ver aqui o que que ele vai estar mandando. Uma corujinha, tá? Da fazenda. Ops. Acho que não, né, galera? Eu acho que não, galerinha. Acho que a dele foi um impulso, né? Uma tartarugui, NFR, mas o Frouxo MEGA realmente foi um impulso errado da pessoa. Porque senão, tipo, seria meio injusto, né? Porque é óbvio que o Frouxo MEGA vale mais. Vamos ver o que que o Tesla Lover vai estar mandando. Então, Tesla é um carro muito, muito legal. Vamos ver o que que ele vai estar mandando aqui. Um T-Rex MEGA. Bonitinho também, petzinho bonitinho aí, né? Do ovo fóssil. Petzinho bonitinho, mas eu não vou trocar. Eu não vou trocar pelo T-Rex, mas ó. Petzinho bonitinho. Aí colocou mais uma tartarugui. Gosto muito de tartaruga. Tem uma tartarugui na vida real. Mas, beleza. Vamos ver o que mais que vem de Tesla. Tesla mandou só aquilo ali, por isso eu rejeitei. Não gostei muito, mas tá boa a oferta mesmo. Assim, vamos ver o que que essa pessoa vai mandar com o nome impronunciável. Vamos ver uma girafa NFR aqui. Acho que não vai aceitar. Vamos ver. Eu vou, né? Mano, eu vou de boa aqui, ó. Eu vou bem de boa, mas acho que a pessoa não vai aceitar. Já estou dizendo. Eu acho que a pessoa não vai aceitar, mas eu vou. Eu vou aqui. Vou na fé. Vou na confiança. Vou confiando no milagre. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Porque foi a pessoa que mandou. A pessoa viu que eu estava equipada com esse pet. Realmente, acho que não faz muito sentido não aceitar, mas tudo bem. Veremos agora aqui. Será que vai aceitar? Será que não vai? Aí dá, assim, uma ansiedade. Dá em vocês ansiedade também. Porque a pessoa manda. Vê que você está com aquele pet. Ele parece que só quer tirar uma com a sua cara. Mas vamos ver. Vamos ver se vai aceitar. Vamos ver. Rejeitou. Rejeitou. Opa, mas esse aqui tinha um pet bom aqui. Esse Mohamed aqui, ó. Vamos ver o que ele vai estar mandando. Está mandando um Univy Mega. Que é uma oferta perfeita. Perfeitíssima. Eu gosto muito desse Univy aqui, tá? Só que ele mandou essa oferta. Eu acho que ele foi dormir. Foi ver um filme. Foi ver uma série. Esqueceu de mim aqui no trade, mano. Que isso? Esqueceu de mim aqui no trade. Olha aqui, ó. Sumiu. Mano, cadê o cara? Ele sumiu. Me deixou aqui no trade, né? Tipo, eu fiquei aqui. Realmente, assim, é difícil. Eu acho que ele está pensando, né? Mas aí, tipo, nossa. É. Rejeitou. Mas está tudo bem, né? Porque não pode ficar, tipo, mano. Como assim? Eu ia ficar até que horas? Aqui já estou em outro servidor. Como eu falei para vocês, assim, é muito servidor, tá? Eu entrei, acho que, assim, uns 30 servidor foi o que eu entrei, tá? Só que depois eu resumi tudo em um vídeo só. E coloquei as trocas mais importantes, assim, na minha opinião. É o que eu achei mais importante. Mas vem de tudo, galera. Assim, eles mandam tudo quanto é pet, assim, por ela, tá? Pela Fênix Mag. Aí, aqui, ó. O canguruzinho. Legalzinho também. Umas poção ali. Mas não vou ir aqui. Vamos ver o que mais que vem aqui. Tinha uns BR ali, ó. Tava cheio de BR aqui. Vamos ver o que é Heter. Heter. Vai estar mandando. Ah, ela mandou antes o canguruzinho. Eu não aceitei. Aí, ela mandou esse pet aqui, né? Que é o Fênix Mag. Para fazer uma vingancinha. Galerinha. Ela queria uma vingancinha, ó. E aí, né? Eu poderia rebater essa vingança. Mandando, né? Sei lá. Enfim. Meus pet mega. Mas não vale a pena. Galera, quando você estiver trocando. Foca nas trocas. Não foca em briga. Porque isso não leva a lugar nenhum. Foca em trocar. Em fazer coisa saudável. Bora ver o que que vai. É porque a pessoa é tipo um troll. Fica te sugando a tua energia. Não vale a pena. Então, você tem que focar no que você veio fazer ali. Que é trocar. Aqui, beleza, mano. Ricardo mandou uma troca aqui. Aí, eu resolvi colocar um UNI NFR do mal. Porque eu acho que vai ser mais fácil para ele aceitar. E eu acho que é uma troca justa. Eu acho que é justa, né, mano? Eu acho que tá boa aqui, ó. Aí, eu quero falar uma coisa com vocês, assim. É que eu acho que é importante falar. Porque muitas pessoas disseram que eu perdi demanhã na troca. Muitas disseram que eu ganhei, tá? Na troca. Na troca da Fênix. Do meu Corvo Mega pela Fênix, né? E mais os dois pets que a pessoa adicionou. Olha aqui, mano. Deu certo. Então, o que eu queria dizer para vocês? Primeiro, eu fiquei muito feliz dele ter aceitado. Segundo, eu conseguiria com o meu Corvo Mega. Um Bat-Dragon que monta e voa. E mais um UNI e Mega do mal. Não, eu não conseguiria. Porque eu já vou dizer para vocês que eu já entrei de muito servidor. E, galera, ninguém aceitava o Corvo já de mano a mano pelo UNI Mega. Esse UNI do mal aqui e Mega, tá? Então, mais um Bat-Dragon ainda eu consegui com a troca. Então, eu acho que eu saí ganhando, assim. Essa é uma forma muito boa de ganhar nas trocas, assim. Então, prestem atenção porque eu comecei lá com o Corvo Mega e parei com o UNI do mal Mega. E mais um Bat-Dragon FR ainda de brinde. Então, gostei muito. É isso aí. Se inscreve no canal. Se não for inscrito, deixa o like. E até o próximo vídeo.